Livre para todos os públicos Igreja Evangélica Imuná Apresenta Culto Na faculdade, esse semestre, eu tô fazendo A disciplina é Libras, né? Não foi só parte da faculdade Tá indo Deus fez o que vai acontecer Né? Então, muito feliz Eu te amo, né? Ai, você aceita, velho? Mas meu dedinho não levanta Meu dedinho não levanta Glória a Deus É fazer igual a nossa pastora Alguém tem alguma bênção? Algum testemunho pra contar? Algo pra falar? Pra agradecer? Não fala pra agradecer não Que eu vou aqui não, hein? Eu mereço A igreja com a voz do Senhor Quantos estão felizes, não? Porque a gente tá na casa do Senhor Estou muito feliz Eu quero te ser grato ao Senhor Por estar novamente entrando aqui no culto E também pra esclarecer pra igreja Que como eu tô desempregado Eu consegui um serviço de friância E aí, infelizmente De sábado e de domingo Mas houve uma intercorrente O Senhor movimentou assim Dentro da minha empresa Aconteceram algumas coisas E aí o menino me mandou mensagem Falando assim Olha, infelizmente sábado Não vai dar pra você cobrir posto Porque não vai ter posto pra cobrir Porque a loja Encerrou o contrato com a gente E aí você vai ficar no olho um pouquinho Quando abrir uma nova vaga A gente chama você Talvez seja de segunda ou sexta E aí a gente te coloca lá Amém E aí eu falei Glória a Deus Amém, tudo bem Mandei pra ele Tudo bem Quando tiver disponível Pode me chamar E aí meu pai falou assim Olha que a gente vai fazer Não sei o que Vai fazer não sei o que Tem não sei o que pra fazer Eu falei Você sabe que eu vou pra igreja Ele falou Não, mas tem que fazer Eu falei Eu vou pra igreja Eu te ajudo de manhã Mas a tarde eu vou pra igreja E eu tô muito feliz De ficar por mim Eu vou ficar aqui de novo Quero ser grato Pela vida de cada um de vocês E que em nome de Jesus Eu possa ver Mais vezes que eu possa estar aqui E eu profetizo em nome de Jesus A Thais Você já me recebeu Um monte de profecias Assim ó Rasgou o salão da minha frente Eu falei Senhor eu recebo O nome de Jesus O Senhor vai pra porta Eu vou trabalhar Segunda ou sexta-feira Pra mim Pra ele estar aqui Na casa do Senhor Amém Glória a Deus Evangelista Evangelica Emunar Apresentou Culto Adoração Adeu Rua Malva Silvestre No 69 Savoy City Fundo da Escola Paulo Lauro 405-12307-000196 Grupo de Louvor Ministério de Dança Mover e Adoração Geração Emunar Nova Geração Kids Só Jesus Cristo Salva Ongue Atinele Direção Geral Espírito Santo de Deus Realização JAV 2024